Mariano Rajoy aceitou a mão estendida pelo Governo da Catalunha, presidido por Carlos Pudes de Monte. O Presidente do Governo espanhol foi ao Parlamento reafirmar que o referendo de 1 de outubro foi ilegal, tal como será qualquer declaração de independência, e que a Espanha é indivisível. No entanto, aceita um diálogo com o Governo catalão e diz que pode conversar sobre tudo. Você pode plantear a própria reforma da Constituição. Podemos até falar sobre uma reforma da Constituição. Esta não é uma lei perpétua, nem tem a pretensão de o ser. Não é uma lei imutável. Cada um dos seus princípios, até os mais essenciais, podem ser modificados. Uma eventual revisão constitucional pode levar a um novo referendo, desta vez legitimado pelo Governo Central. Mesmo deixando no ar essa possibilidade, Rajoy quer que o Governo catalão deixe claro se houve ou não uma declaração de independência. Antes disso, tinha admitido vir a assumir o controle administrativo da região.